Oi, gente! Então, hoje, uma quinta-feira, também temos a nossa aula de ciências. Vamos lá? Continuar o assunto sobre os animais? Então, vamos lá. Vamos falar hoje, olha só, lá na página 181, ainda no módulo 4, capítulo 9, ainda sobre os animais. Vamos falar sobre o desenvolvimento dos animais, ok? Eu quero que vocês acompanhem a minha leitura, a minha explicação, sempre olhando as gravuras, os desenhos, as imagens, ok? Leia a história a seguir. Vovô, os cachorros nascem de óvulos, como os pássaros? O menino perguntou. Não, Ronaldo, disse o vovô, os cachorros não se desenvolvem dentro de óvulos, mas sim dentro do corpo da sêmia, no caso, a mamãe, né? Os embriões dos diferentes animais não se desenvolvem da mesma maneira. Por isso, os animais, eles podem ser classificados em ovíparos, vivíparos ou ovovivíparos. Vamos ver as características de cada um? Então, vamos lá. O embrião de animais como aves, moscas, jacarés se desenvolvem dentro do corpo, fora do corpo da fêmea até o nascimento. Então, esses animais são chamados ovíparos, certo? Então, olha só, aves, moscas e jacarés se desenvolvem dentro do ovo, dentro do ovo, fora do corpo da fêmea até o dia do nascimento. A fêmea põe o ovo, o ovo fica fora do corpo e eles ficam lá no ovo até o dia de nascer, até o dia do nascimento. Então, esses animais são os ovíparos, ok? Temos agora, então, alguns animais como cachorros, gatos, cavalos. Então, nesse caso, o embrião se desenvolvem até o dia do nascimento dentro do útero materno, como nós seres humanos, que somos assim também, vivíparos. Então, se desenvolvem dentro do útero materno, que é um órgão que é localizado no abdome da fêmea, na barriga, né? E esses animais são chamados de vivíparos, ok? Então, já vimos os ovíparos, que põem ovos e o bebê, o filhote fica dentro do ovo, fora do corpo da mãe até o dia de nascer. E já vimos também os vivíparos, que ficam dentro da barriga da mamãe até o dia de nascer, ok? Então, em alguns animais, ainda tem mais, como as serpentes, cascavéis, cobras, né? E em alguns peixes, né? Como o lebiste, o embrião se desenvolve dentro de um ovo, que permanece, o ovo fica dentro do corpo da fêmea até o dia do nascimento, mas fica dentro do ovo, dentro do ovo e o ovo dentro da fêmea, até o dia do nascimento. Então, esses animais são chamados de ovovivíparos, ok? Então, vocês viram aí que o último é meio que uma mistura dos dois primeiros, né? Ele põe o ovo, mas o ovo, ele não põe, aliás, o ovo continua dentro da fêmea e o filhote, o embrião, se desenvolve dentro do ovo, certo? Mas os dois só vão sair no dia do nascimento, ok? Então, esses são ovovivíparos, certo? Qual é o tipo de desenvolvimento do ser humano? Eu acabei falando no começo, né? Nós somos vivíparos, porque o bebê se desenvolve dentro da barriga da mãe até o dia do nascimento e nada de ovo, né? Então, lá na página 182, o que nós temos aqui? O vovô vai continuar explicando alguma coisa para o Ronaldo. Além de existirem diferenças no desenvolvimento do embrião, o vovô continua explicando. Alguns filhotes nascem com o corpo semelhante ao corpo de um animal adulto, como é o caso do ser humano, não é? Nós temos diferenças quando bebê, mas somos praticamente iguais. O corpo é todo igualzinho, cabeça, o corpo, os membros, né? Tudo que temos na face já vem tudo prontinho. Então, somos iguais até a fase adulta. Apenas vamos crescer, vamos ficar com mais cabelos, menos cabelos, algumas coisas assim. Então, você conhece algum filhote que nasce apresentando um corpo semelhante ao corpo do adulto? Além de nós, seres humanos, assim são os gatos, são os cachorros, os cavalos, então, os macacos. Eles não passam por grandes transformações, não é? Eles vão apenas crescendo, não é? Crescem. Eles são pequenas transformações, como os pelos, no caso dos seres humanos, os cabelos. E isso vai fazendo alguma indiferença, não é? Mas transformação assim radical de nascer com calda e depois ficar sem calda, não é? A gente vai ver aqui essa transformação. Olha só, você conhece algum filhote que nasce apresentando um corpo bem diferente do corpo de um adulto? Vamos prestar atenção. Ao observar os filhotes de cachorro e de ser humano, por exemplo, olha só, é possível perceber que eles sim apresentam um corpo semelhante ao corpo dos adultos. Os bebês têm um corpo semelhante ao corpo dos adultos, não são diferentes, não é? No entanto, olha só, os filhotes de sapo e de borboletas, por exemplo, eles nascem com um corpo bem diferente do corpo dos adultos. Após o nascimento, esses animais, eles passam por uma série de transformações até atingir a fase adulta, até chegar como um adulto. Esse processo de transformação, ele é chamado de metamorfose. Ó, cola aí, hein? Cola aqui. Metamorfose. É o processo pelo qual alguns animais passam do dia do nascimento até chegar a fazer luta, sofrendo várias transformações. Isso é uma metamorfose, ok? Então, observe, a seguir a representação da metamorfose de uma borboleta. Olha só, gente. Primeiro era o ovo, depois virou uma larva, uma lagarta, né? Olha só. E da lagarta vem a pulpa. A lagarta vai ficar toda enroscadinha, tipo numa casquinha bem durinha. Ela vai ficar um tempo lá e depois, gente, ela vai se transformar numa linda borboleta. Então, a borboleta é a fase adulta de uma lagarta, ok? Então, olha aí a transformação. Essa transformação aí se chama metamorfose. Essa foi a metamorfose da borboleta, ok? Então, olha só. Agora chegando nas atividades. Seguindo aqui, lá na página 183, na questão U diz o seguinte. Denise, olha só, está olhando o seu álbum de fotografias. Veja algumas delas, algumas fotografias, né? Da Denise aqui abaixo. Temos a fotografia A, a fotografia B, a C e a D. Na fotografia A está escrito aqui que a Denise atualmente tem 25 anos de idade. Na fotografia B, está dizendo que a Denise tinha 5 anos de idade. Na fotografia C, 8 meses de idade. E na fotografia D, a mãe da Denise está grávida. A Denise nem tinha nascido ainda, certo? Então, lá na questão A, ele me pergunta. Assinale a letra da fotografia que possibilita identificar o tipo de desenvolvimento do embrião humano. Se é ovíparo, se é vivíparo, se é ovovivíparo. Então, vamos lá. Qual é a fotografia que dá para perceber que tipo de desenvolvimento tem o ser humano? A D, né, gente? Olha, a D. Então, você vai fazer um x lá no quadrinho D. Por que a figura D? Você vai justificar. Porque é possível observar a mãe de Denise grávida, que é uma característica do desenvolvimento víparo. Ok? Então, é nessa fotografia D que dá para perceber a característica aí de desenvolvimento do ser humano, certo? Lá na B, ele pede que você analise as fotografias, converse com os colegas, enfim. Sente uma mudança que ocorreu com a Denise ao longo dos anos. Eu coloquei uma aqui. Ela cresceu. É uma característica, mas você pode falar do cabelo, de alguma parte do corpo, ok? E eu coloquei aqui que ela cresceu, né? Foi uma característica que eu percebi. Então, lá na página 184, olha o que nós temos aqui na questão 2. A mariposa, aqui, olha. A mariposa, aqui na figura A, olha a mariposa aqui, causa grandes prejuízos às plantações de soja. Isso porque em uma de suas fases da vida, olha aqui na fotografia B, ela se alimenta das folhas da soja, prejudicando o desenvolvimento da planta. Isso quando ela ainda é uma lagarta, ok? Então, as imagens acima apresentam diferentes fases da vida de um animal. Então, podemos dizer que esse animal sofre metamorfose? Sim. Então, justifique. Sim, pois a lagarta apresenta o corpo bem diferente do corpo adulto, que é a mariposa. No caso, a mariposa é uma lagarta na fase adulta. Ok? Tudo bem até aí? Lá na questão B, ele pede que você assinale a posição do esquema em que a imagem B pode ser encaixada corretamente. Olha, tem o ovo, tem a larva, tem a pulpa e o adulto. A imagem B, ela é uma larva. A pulpa quando é aquele casulo, né? Quando é aqui, quando eu mostrei para vocês, na metamorfose da borboleta, olha só. Quando tem aquela casquinha durinha, onde a lagarta fica um tempo lá até sair borboleta, ok? Então, você vai fazer um xizinho na larva. E na questão C, ele pergunta, qual é o tipo de desenvolvimento do embrião da mariposa? Ela não começa com o ovo, então o desenvolvimento é o víparo, lá na questão C. E lá na questão D, o que nós temos? Ele pede que você, olha, assinale o animal que apresenta o mesmo tipo de desenvolvimento do embrião da mariposa. E no caso aqui, gente, não é o peixe, não é o ser humano e nem é o cachorro. É o gafanhoto. Você vai fazer um xizinho lá no gafanhoto, ok? Então, gente, terminamos a nossa aula de ciências falando agora sobre o desenvolvimento do ser humano, que tem três tipos de desenvolvimento, né? Enquanto eles estão nascendo, vamos lá repetir rapidinho aí comigo, que é ovíparo, vivíparo e ovovivíparo. E também ficamos sabendo que alguns animais sofrem uma metamorfose, ok? Então, olha, bye! Até a próxima aula de ciências. Tchau, tchau!